Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre concurso público. Eu fiquei sabendo de uma informação que vai haver concurso público para agente de trânsito aqui numa cidade do estado de Goiás. Curso de salário é quase 9 mil reais. Uma grande oportunidade. Vou te dar algumas dicas e vale a pena. Pois é pessoal, esse concurso vale muito a pena. Veja o contra-cheque do agente de trânsito de Aparecida de Goiânia. Aqui é um contra-cheque de um colega de Aparecida. O bruto é 11.391, menos um terço de férias. Fica um salário de 8.500 reais, aproximadamente. Eu tive a informação que vai haver concurso ainda esse ano para agente de trânsito de Aparecida de Goiânia. E o salário varia de 8 a 9 mil reais, com a carga horária de 130 horas, aproximadamente. Então é um concurso que vale muito a pena. Mas é necessário que você comece e se prepare desde agora. Comece a estudar desde agora. E quais são as matérias? Você me pergunta, Andréia, mas quais são as matérias? O que eu tenho que estudar? Primeiro, é necessário que você tenha CNH. Segundo, faça uma preparação física, que também tem um teste físico. Correr dois quilômetros e varia muito a questão de salto, de barra e outras atividades que eles exigem. Mas a maioria das pessoas, quando são reprovadas no teste físico, é reprovada na corrida. Então, faça uma preparação nesse sentido. Mas a parte cognitiva também é extremamente importante. Em regra, esses concursos de agente de trânsito, cai o quê? Português, matemática, informática. Aqui no estado de Goiás, é obrigatório que em todo concurso se exija a história da cidade. Então, vai cair também a história de Aparecida de Goiânia. História da cidade de Aparecida de Goiânia. Então, estude também essa matéria. E, é claro, o código de trânsito. Talvez caia também algumas noções de direito. Direito administrativo, direito condicional, direito penal. Noções básicas sobre administração pública. O código de trânsito é preponderante. E você precisa estudar, começar a estudar desde agora. Muito provavelmente, caso realmente haja esse concurso, ele vai ser bem concorrido. Porque na situação de desemprego que está, realmente é uma oportunidade valiosa. O último concurso, salvo engano, foi de nível de segundo grau. Mas hoje, muitas pessoas estão fazendo cursos superiores. Tem os cursos de gestão de um ano, de dois anos. Então, vale a pena você também investir nesse sentido. Aqui, por exemplo, o concurso de Goiânia já é nível superior. Então, você tem que se preparar. Estúdio, português, matemática, informática, legislação de trânsito, inclusive as resoluções. Principalmente a parte que fala sobre parada, circulação, estacionamento, sinalização. É muito importante. E comece a estudar agora. Para que você tenha chance que assim que sair o edital, se Deus quiser, até dezembro, você consiga realmente estar entre os colocados, entre os aprovados. Então, essa dica é uma dica importante e vale muito a pena. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Ah, e detalhe. Pessoal, clica, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para que eu possa continuar esse trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.